Pode ter alguma relação com a reforma trabalhista, não no sentido só de demissões, mas eu acho que muitos empresários podem ter dado uma parada para observar exatamente como que iam ser as condições, porque há muita dúvida ainda. Você tem muita dúvida contra o tipo de contratação, contratação intermitente, o que pode ser feito em relação à hora extra, então dá uma parada. Tem toda aquela discussão em relação às universidades que anunciaram demissões aí de milhares de professores, isso daí foi relacionado à reforma, porque há possibilidade depois de contratação em outras condições e possivelmente com salário menor, porque você vai ter um rodízio, não pelo mesmo lugar, porque não pode acontecer isso, mas pode ir para um outro estabelecimento. Agora, sazonalmente, o final do ano é ruim mesmo, é ruim para a indústria, é ruim para outros setores que já vão dando uma parada. O único setor que contratou em novembro foi o comércio, e dezembro também não deve vir bem. Agora, na verdade, Patrícia, quando a gente pega o saldo de emprego formal do ano, ele faz muito pouca diferença no comportamento geral de mercado de trabalho. Até novembro, foram abertas menos de 300 mil vagas com carteira assinada, o desemprego passa de 12 milhões de pessoas. Ele caiu, mas caiu muito pela geração de emprego informal, sem carteira assinada, muita gente trabalhando por conta própria, porque não conseguiu um espaço no mercado de trabalho. Eu acho que o que vai garantir mesmo, recuperação do mercado de trabalho e a economia crescer mais, independentemente do que mudou com a reforma trabalhista ou não. Lá atrás, uns três, quatro anos atrás, a gente chegou a uma situação de quase pleno emprego, com leis ruins do ponto de vista dos empresários, mas a economia estava crescendo. Você tinha demanda, faltou engenheiro, faltava mão de obra para a construção, então o que determina é o crescimento. E por isso se espera em 2018 um desempenho melhor, porque a previsão é de crescimento. Agora, tem dois dados que estão diretamente relacionados à reforma trabalhista. Primeiro, houve 805 desligamentos por acordo. É aquele em que o trabalhador quer sair da empresa, ele assina e o empregador paga menos de indenização. Antes era meio forjado, você saia, fazia o acordo e recebia, depois devolvia os 40% da multa. Agora você paga menos de indenização. É uma coisa meio difícil imaginar porque o patrão vai concordar com isso, mas é porque em muitos casos, se ele não concorda, o trabalhador faz corpo mole para ser demitido. Então aí acaba concordando. E a outra coisa foi que você ouve a contratação pelo comércio de 3.120 pessoas já sem hora fixa, é aquele trabalho intermitente. Então isso já é efeito da reforma trabalhista. E a outra coisa foi que você ouve a contratação pelo comércio de 3.120 pessoas já sem hora fixa, é aquele trabalho intermitente, 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 é aquele trabalho inter